Galera, vou botar o nome dessa aqui, China. Por quê? Porque é uma galinha muito, né, especial. Então, como eu tenho um galo chamado japonês, eu vou batizar o nome daqui com China. Os pintos são tudo preto, né? São tudo pretinho, com papo branco. E são todos, lembre, a origem da corujita, né? Aquela galinha. Então, sempre vão ser assim os pintos assim. Então, tá aí, galera. Sete pintos com ela aí. Uma galinha muito boa de reprodução aí. É a segunda ninhada dela que ela tira. Uma ela tirou, mas foi um pouco pinto. E agora dessa, agora ela conseguiu tirar uma boa ninhada. Então, galera, foi muito bom estar aqui. Dá um like, se inscreve no canal. E firme e forte aí no nosso trabalho aqui, fazendo esse pequeno sítio, um plantelzinho, um criatóriozinho de galinha. Tudo um pouquinho de cada coisa, para a gente poder fazer, né, a reprodução dos nossos bichos. Tirar um lazer, tudo é bom, né? Consumir, plantar umas frutas, tudo é bom. Então, até a próxima, galera. Gostando dos conteúdos, se inscreve no canal, dá um like e aperta aquele sininho. Para ficar chegando para vocês novos vídeos.